Cascais e levada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Aqui na Escola António Torrado, mesmo no centro de Tires, marcar de uma forma simbólica o arranque do ano escolar. Aqui estamos a inaugurar uma obra do Orçamento Participativo, 2013, com uma particularidade de ter sido uma proposta ao Orçamento Participativo de jovens cidadãos, que hoje estão com 11 e 12 anos, mas à época tinham, de facto, ainda menos, que decidiram apresentar uma proposta de requalificação do espaço da escola. Envolveram pais, envolveram professores, para uma obra que eles, inclusive, sabiam que ia estar concluída depois de eles serem aqui da escola. E, por isso, este ato de cidadania destes jovens cidadãos e cidadãs aqui da António Torrado, aqui de Tires, Freguesia de São Luís de Rana, é de elogiar. Ainda para mais no início do ano escolar, que marca também um forte investimento que a Câmara Municipal de Cascais tem vindo a fazer, com o dinheiro de todos nós. Neste caso, desde que assumi a presidência da Câmara, são 16, mais 16 milhões de euros, concretamente 16,1 milhões de euros, nas nossas escolas. E só neste verão investimos 3,5 milhões de euros, em que mais de 75% foram aqui na Freguesia de São Luís de Rana. É uma Freguesia, como eu tenho dito, que tem que sair, definitivamente, da costa da Sombra e ir para a costa do Sol. Ou seja, combater as suas assimetrias, as suas diferenças em relação a outros locais do Conselho. E, por isso mesmo, nada melhor do que começar a combater essas assimetrias exatamente na educação. Tal como a canção dizia, que todos precisamos, para ter liberdade, também precisamos de ter uma boa educação. E é isso que estamos a tentar fazer, é isso que estamos a concluir, ainda para mais quando exigimos, negociamos, uma delegação de competências com o Governo. E, por isso, essa delegação de competências vai-se colocar na Câmara Municipal de Cascais, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2016. Mas havia uma falha grande no Conselho. Estavam 135 postos de trabalho que não estavam colocados, que não estavam ocupados, ocupados, a nível do pessoal não docente. E, por isso, decidimos antecipar, para o início do ano escolar, a colocação de todo esse pessoal não docente. Que, a par também do esforço feito pelos agrupamentos, pelas escolas e também pelo Ministério da Educação, em colocar os professores, tem levado a que este ano letivo está a arrancar da melhor forma, como há muitos anos não havia aqui no Conselho de Cascais. Tudo arrancou a funcionar com o pessoal docente, professores e pessoal não docente, os auxiliares, todos colocados, com obras de requalificação feitas. E, por isso, é o momento de repetir a canção que os jovens há pouco cantaram. Estou feliz. Eles estavam felizes e eu também estou muito feliz. Estou feliz! Esta reportagem contou com o apoio de...